Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Falando de Uber Mas hoje nós vamos falar de novo da 99 Olha aí o que ela está mandando para nós, motoristas de aplicativos Agora tem uma proteção anti-calote A 99 disse que ouviu a gente aí E agora para dar mais tranquilidade ela aumentou o valor limite Que antes era de 15 reais para o reembolso Caso o passageiro não pagasse, agora para 50 reais Mostrando para vocês aí, passageiro que não paga a corrida Agora até o limite de 50 reais A gente pode fazer tranquilo essa viagem É o que ela está falando aqui E inclusive a 99 está falando que apenas com 4 cliques no final da corrida O dinheiro, o valor que o passageiro devia ter pago e não pagou Cai em até 1 minuto para nós através da 99 E ela está dizendo ainda aqui que ela vai bloquear o passageiro que não pagou a corrida Meu Deus É tão bonitinho né, quando a 99 manda até amarelinho e tal Legalzinho Eu acho bacana a 99 fazer esse tipo aí de informação Esses comunicados Essas propagandas aí Mas eu vou falar para vocês Vocês sabem Que na verdade nem sempre é assim que funciona As vezes a gente vai usar ali o recurso e ele não está disponível Olha aí, eu estou mostrando para vocês aí O colega foi usar o recurso, cadê? Não tem E aí como é que você faz? Você vai ter que reclamar para a 99 Sabe lá Deus se a 99 vai mesmo pagar aí para nós conforme ela está falando Vamos ver isto na prática Vocês me ajudem e me mandem aí o que está acontecendo aí Porque a gente quer saber exatamente o que vai acontecer Eu já tinha falado para vocês aqui anteriormente Eu acho que até ajudou isso A 99 está preocupada com os passageiros que pagam no dinheiro Eu acho que eles devem estar ficando a pé Porque a gente está escolhendo a opção trabalhar apenas no cartão E é assim mesmo que eu acho que deve ser Se na sua cidade é possível você trabalhar só com a função cartão Trabalhe Esqueça a maquininha Esqueça a receber no dinheiro Porque senão você pode ter problemas mesmo A 99 está falando que inclusive vai bloquear o passageiro Que não pagou a corrida Como será que ela vai fazer isso? Porque eu acho que são inúmeros Mas são muitos mesmo os passageiros que estão mal acostumados Eles já sabem Ah não, isso aqui é para jogar na próxima E aí acontece todo aquele rolo Problemas, inclusive De motorista que é obrigado a levar E o passageiro até na delegacia Para resolver junto ao delegado lá Porque o passageiro não quer pagar a corrida Eu não sei o que vai dar isso aqui Mas eu sei que tudo isso aqui não passa de cria da 99 Cria da Uber também Esse negócio de jogar para depois E fazer fiado Isso aqui é horrível esse tipo de coisa E aquilo que eu falo Se na sua região Onde você trabalha É possível você colocar só no cartão Faça isso Que você vai eliminar um monte de problemas Não quer dizer que você não vai ter Mas vai ser menos problemas Do que se você ficar aqui Trabalhando no cartão Trabalhando no dinheiro Ou então na maquineta E você ficar sem receber E agora até o limite de 50 reais Que era 15 Vamos ver como é que vai ser isso aqui E outra coisa Se você ainda assim Optar por trabalhar no dinheiro Ou então na maquineta Eu sugiro você conversar com o passageiro antes Antes da corrida Dá aquele macete Ó Tá trocado o seu dinheiro Como é que tá aí Como é que você vai Sabe Dá aquela conversa Pra sentir o passageiro Qual é que é a dele O passageiro e a passageira Né Quando se fala passageiro Já é todos Né Mas eu gosto de citar passageiras Porque Grande parte dos problemas Que a gente tem É mesmo com as passageiras Eu falo isso daí Porque eu vivo isso E a gente sabe Que realmente São essas coisas Que acontecem normalmente Com passageiras aí Então tem que tomar cuidado Dá aquela conversadinha Antes de habilitar a corrida Antes de iniciar Antes do passageiro Tá no carro Já acerta Ó Você vai Pagar no dinheiro Tá trocado Aqueles macetes É importante Porque se não Meu amigo Mesmo assim Eu não sei Como é que vai ser Na prática Isso aqui Ela disse que ouviu nós E pra dar mais tranquilidade Agora ela vai pagar Pra gente Em apenas Quatro cliques Em apenas Um minuto Você vai receber E o passageiro Vai ser bloqueado Então gente Outra coisa que eu vou falar aqui Até eu tava conversando Com o parceiro aí Ó Faça direitinho Tá Eu sei que As empresas Elas Às vezes Pecam em algumas coisas Né Na maioria das coisas Mas vamos fazer direitinho Vamos fazer Vamos usar esse recurso Se realmente For isso que acontecer Vamos fazer isso Porque se não Pode dar problema Vai questionar o passageiro Lógico que o passageiro Vai negar Na maioria das vezes Vão negar mesmo E aí a gente Pode ter problema Tem mais uma coisinha Aqui que eu gostaria De falar Já que a 99 Diz que ouve a gente Então tomara Que ela nos ouça Essa função Pagar aí Depois Fazer fiado Eles deveriam Colocar no aplicativo Do passageiro E pra gente Seria como se fosse No crédito Entrava pra nós Como se fosse No cartão Por que que ela Não coloca Essa função Lá no aplicativo Do passageiro E ela mesmo A 99 Mesmo Resolve com o passageiro Esse problema Esse impasse Porque isso aqui Vai dar muito problema A gente sabe Disso que vai dar Muito problema Esse tipo de coisa De você Tentar utilizar A função ali E não vai estar Habilitado pra nós Então tem que tomar Bastante cuidado Aí Tá Então 99 Já que vocês Nos ouvem Coloca essa função Pro passageiro Passageiro marca lá Pagar depois Pronto Cai pra nós No crédito Certinho Normal E o passageiro Depois se vira aí Com a 99 Pra pagar depois mesmo Tira o motorista Da jogada Motorista Não tem nada a ver Com isso É muito melhor Assim Vai ficar bom Pra todo mundo Essa função aí Até que ela é boa Pros casos Em que você não tem troco O passageiro chega ali Com um valor muito alto Essa função Realmente ela é boa Mas ela tá sendo Muito mal utilizada E aí acontece Todas essas coisas aí Vamos ver em 99 O que que tá acontecendo Mas Coloca essa função Fiado lá Pro passageiro Aí vocês se viram lá Não fica usando Um motorista não Pra essas coisas aí Beleza Vamos ver como é Que vai ser Dá pra mexer né O aplicativo é uma coisa Que se mexe toda hora aí E dá pra resolver E melhorar isso aí Pra nós todos Tamo junto Um abraço pessoal Fica com Deus aí